Muito tem se falado a respeito do lançamento do filme do lendário Robert Oppenheimer. O que muitos não sabem é que o pai da bomba atômica visitou o Brasil e se surpreendeu com o que encontrou aqui e fez um alerta ao mundo sobre os brasileiros. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e este é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Estreou nos cinemas o filme sobre Julius Robert Oppenheimer, o principal físico responsável pelo projeto Manhattan. O filme, dirigido por Christopher Nolan, já está sendo aclamado pela crítica e pelo público. O que muitos não sabem é que o pai da bomba atômica visitou o Brasil no início dos anos 50 e se surpreendeu com o que encontrou aqui. Quando dizem que as terras brasileiras são extremamente ricas em recursos naturais, não é exagero. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, cientistas estrangeiros descobriram que o tório extraído das areias monazíticas das praias brasileiras poderia ser usado para a fabricação de bombas atômicas de urânio-233. O Brasil exportou milhares de toneladas de areia monazítica para os Estados Unidos usarem não só no projeto Manhattan, mas em outros testes nucleares. Tem um vídeo de 30 minutos que produzi aqui no canal documentando os detalhes desta história. Quem quiser assistir é só clicar no card aqui em cima. No início dos anos 50, o cientista e militar da Marinha, Álvaro Alberto da Mota e Silva, percebeu que o Brasil tinha não só recursos naturais, mas também mão de obra qualificada para se tornar uma grande potência nuclear. Surgia assim, em 1951, a iniciativa Conselho Nacional de Pesquisas. É como se fosse os vingadores da física brasileira que reuniu nomes extraordinários como José Leite Lopes, Mário Schimberg e César Lattes. Por incrível que pareça, 90% da população brasileira não sabe que César Lattes foi um dos principais responsáveis pela descoberta do Meson Pi. Uma das três partículas subatômicas simplesmente foi indicado sete vezes ao Prêmio Nobel de Física. Essa triste realidade cultural pode mudar se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu joinha e se inscrever no canal Vamos Falar de História. Ah, e não se esqueça também de ativar o sininho da notificação. Ativando esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. O interesse na pesquisa tecnológica nuclear por parte do Brasil fez com que, no dia 7 de julho de 1953, Robert Oppenheimer desembarcasse no Rio de Janeiro, onde foi recebido por Getúlio Vargas e pelo ministro da Educação, Ernesto Simões Filho. Durante sua primeira visita ao Brasil, a convite do Conselho Nacional de Pesquisas, o físico norte-americano proferiu várias palestras sobre física nuclear, energia atômica e política internacional. Ele visitou instituições como o Instituto de Pesquisas Radioativas da Universidade de Minas Gerais, onde conheceu César Lattes. Para Oppenheimer, César Lattes era um dos melhores físicos do mundo e tinha uma importância para o desenvolvimento da física não só no Brasil, mas também na América Latina. Ele ainda se interessou pela técnica de emulsão nuclear usada por César Lattes para fotografar as partículas subatômicas. O pai da bomba atômica ainda lamentou pelo fato de o brasileiro não ter sido contemplado com o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do Mesompi, que foi concedido ao chefe de equipe da pesquisa, Frank Powell. Robert Oppenheimer, como qualquer norte-americano ou europeu na época, talvez esperasse encontrar um país totalmente leigo a julgar pelo rótulo de país atrasado do Brasil. Mas no fim das contas, a história foi completamente diferente e o físico norte-americano, pai do projeto Manhattan, se surpreendeu ao descobrir a qualificação da mão de obra brasileira no setor atômico. Naquele mesmo ano, em 1953, visionário como era, Oppenheimer alertou ao mundo sobre os brasileiros. Abre aspas, é apenas uma questão de tempo para que o Brasil possua o segredo da bomba atômica. Três décadas mais tarde, o Brasil anunciava ao mundo o domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do novo formato dos vídeos aqui do canal Vamos Falar de História de uma forma mais direta e ilustrativa. Eu vou deixar um comentário fixado para que vocês possam me dar um feedback a respeito desse novo formato. Conto com a ajuda do feedback de vocês. Nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História, é claro, se Deus lá em cima permitir. Fiquem todos com Deus e até mais.